E no 568 do HCC Leitura Bíblica Amemos por obra e em verdade Deus é luz e nele não há trevas nenhumas Se dissermos que temos comunhão com ele E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade Mas se andarmos na luz, como na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado Da multidão dos que criam, eram um só o coração e uma só alma E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria Mas todas as coisas lhe eram comuns Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua Mas por obras e em verdade Leitura Bíblica 1 João 1, 5, 7 Atos 4, 32 1 João 3, 18 1 João 1, 5, 8